E aí galera, beleza? Hoje nós vamos ensinar para vocês o desafio de las manos. Esse quem me ensinou foi um amigo meu, pianista, francês, Jaci. Jaci borrou? Olha só, é assim. Você vai fazer assim e assim. Com esse dedo aqui você vai enfiar aqui, com esse você vai enfiar aqui, vai fazer um ET. E aí legal que não precisa ficar botando o negócio dedo na cara. O ET conversa com você. E aí ET, beleza? E qual é, mano? Pá de pá. Tô cheio dessa aí. Fui.